Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho que vai trafegar todas as informações com rapidez e segurança, as informações do governo. Então, são 5 mil quilômetros, onde 96 municípios terão fibra ótica e os demais através de satélite. Desses diversos, o Piauí Contrante pode atender a telemedicina, a telessegurança e os pontos de internet livres. Onde nós temos um projeto, um outro projeto chamado de... Esqueci agora o meu nome. Esqueci agora o meu nome. Agora, o programa é uma parceria também com o Ministério da Ciência e Tecnologia, os governos estaduais com o Ministério. Exatamente. É um programa de internet para todos. Essa internet para todos é um projeto complementar, onde o governo federal, a ideia dele é colocar em todos os municípios. Só que o Piauí Conectado partiu na frente e nós já temos o projeto do governo federal, ele vai ser diretamente contactado com os municípios. Os municípios fazem o convênio diretamente com o governo federal. Já o Piauí Conectado, não. O governo do estado já andou na frente, já está na frente e ele vai proporcionar a internet de boa qualidade para todos os municípios. Esse projeto do governo federal vem complementar o Piauí Conectado. Piauí Conectado já está há quanto tempo, diretor? Há cinco anos. Nós estamos com cinco anos com o projeto. E já é um projeto de sucesso. É, já é um projeto de sucesso. E nós temos no estado do Piauí, nós temos tanto na zona norte como na zona sul, todas as cidades do regional norte, praticamente todas, Parnaíba, Luiz Corrêa, todos têm. E no sul do estado também. Eu trouxe até uma planilha aqui para te dizer... Certo, fique à vontade. Como as conexões são feitas. Aqui em Teresina, por exemplo, nós temos um centro administrativo, na biblioteca Cronel Cravalho, na rodoviária popular, na Praça da Bandeira e na Praça do Pedro II. Acontece o seguinte, que quando esses pontos são colocados, os acessos são controlados pela ATI. A ATI controla os acessos. Se der um problema num ponto, na Praça do Pedro II, lá na ATI vai saber. Tem um sinalzinho que indica que aquele ponto está em falha. imediatamente se desloca a manutenção para lá e vai corrigir rapidamente o problema. Então, nós temos, por exemplo, nas cidades, Piripiri, Cachoeira da Praia, Cocal dos Alves, Cocal dos Alves, lá naquela importante cidade que tem aquela escola que foi... Sim, premiadíssimo. Sim, Luiz Corrêa e Guariba. Então, esses são os principais pontos que nós temos. Mas nós temos muito. E o Piauí Conectado vai trazer para todos os municípios, todos os que serão contemplados. Para você ter uma ideia, nós monitoramos mês a mês a frequência, os acessos de todos os pontos. No mês de fevereiro, eu trouxe um dado aqui. Foram 157.802 acessos, não só no mês de fevereiro. Durante, quando começou em 2016, esse controle, nós tiveram mais de 4 bilhões de acessos. Então, é um projeto, um megaprojeto, um projeto muito importante, que visa tirar o Piauí do atraso. Ele já está muito avançado, mas vai ficar muito mais ainda. A agência que tem a informação, a ATI, através do governo do estado, atrás da ATI, procura dar essa qualidade de vida ao cidadão piauiense, inserindo ele com uso na internet. Agora, a conexão para o telespectador que está nos assistindo, posso entender. Por exemplo, o cidadão vai lá para a Praça Pedro II, que é um cartão postal da cidade, vai assistir a um show de rock aí com o nosso diretor de estúdio, Carlos Belli, que é músico, é roqueiro. Aí, na hora, ele se lembra, não, eu vou querer aqui acessar a internet. Como é, é livre o acesso ou tem uma senha? Não, é o seguinte, veja bem. Para você ter acesso, você tem que fazer um cadastro. Tem que cadastrar. Esse cadastro, é um cadastro. Esse cadastro consta de quê? Consta do CPF da pessoa, uma senha e um e-mail. Feito isso, qualquer lugar onde tiver ponto de internet da Piauí Conectada, você pode estar em Luiz Corrê, em qualquer lugar. Qualquer lugar. Ele vai ter acesso da Praça Pedro II, como você falou. E basta ter o acesso, gerar esse cadastro, pronto, automaticamente ele já pode... Porque isso é segurança da informação, né? A pessoa não pode chegar por aí fazendo... Tem que ter o cadastro dele lá. Tem que ter o cadastro, é um maior controle. Para saber como está sendo usado. Exatamente. Se não está sendo usado para algum almo ilícito. Exatamente, isso. Agora, é um investimento alto, né? É, um investimento muito alto, né? Mas isso não tem uma justificativa, né? É. E o alcance para trazer essa internet para o povo não tem preço. É uma coisa que é importante demais, né? Eleva para as escolas, leva para a telemedicina, até. E os equipamentos comunitários, como nós falamos aí, praças, igrejas, associações... Principalmente nas escolas, que é o ponto mais importante, né? O senhor falou, por exemplo, aí em Guaribas, né? Sim, sim. Eu lembrei de Guaribas e Acauã, ali no início... Pois é. ...do governo Lula, em 2003, foram os municípios simples do Brasil. Exatamente. Foi um fome zero. Então, hoje é que nós estamos, na nossa realidade, estamos aqui em Teresina, a gente acha algo simples no chegar com o celular e se conectar à internet. Mas imagine nossos queridos irmãos guiauienses nos municípios mais longínquos. Pois é. Você já pensou? Os 224 municípios, todos eles tendo acesso à internet. As escolas, como é que vão melhorar? É uma coisa fantástica, realmente é um progresso muito grande. O governo está investindo muito nisso aí. Então, é importante a gente levar o conhecimento das pessoas, o que está sendo feito pelo governo, o que está sendo feito pela TI, para que a gente possa mostrar o nosso trabalho, que não é um trabalho muito fácil, não. É difícil, porque os recursos são limitados, mas a gente está fazendo tudo possível para alcançar as nossas metas. Diretor, e para o senhor, o que representa como cidadão? O seu trabalho, contribuir para que essas pessoas tenham acesso à pesquisa, à internet, para as mais diversas finalidades? Olha, é muito importante a gente ver o progresso das pessoas. Acessar, não é processar para ver muita coisa diferente, mas principalmente bibliotecas, acesso à internet, o Google, como se está alguma coisa realmente das escolas, os professores indicam, vejam isso, vejam aquilo. Na telemedicina, por exemplo, você ter uma cirurgia sendo feita e um outro médico lá orientando como é que deve ser feita. Não é escola, na segurança, por exemplo, as câmeras são monitoradas toda através da internet, o PR conectado também. Então, em todas as áreas, são todas as áreas que são beneficiadas e o povo é quem tem lá na ponta o benefício. O senhor já falou, mais uma ação aí na segurança, eu quero que o senhor fale sobre o trabalho que é desenvolvido pela Agência de Tecnologia da Informação, além dessas que nós já falamos, do programa de internet, na segurança também, quais são os outros trabalhos que nós podemos destacar? Olha, por exemplo, tem um projeto chamado Palma na Mão, que você pode acessar todas as informações da Detran, todas as informações da Detran. Nós temos outros projetos também, além do Palma na Mão, temos o Salve Maria, Salve Maria, que é muito importante, que é aquele ponto de quando a mulher está sendo agredida. É muito importante, são vários projetos, inúmeros projetos que estão sendo desenvolvidos pela ATI e que levaria um tempão para dizer todos aqui. E a estrutura da ATI são profissionais que constantemente... São técnicos realmente de alto nível, que se qualificam constantemente, porque a tecla da informação é muito dinâmica. Hoje é uma coisa assim, amanhã já é mais. Então são muitos treinamentos e a equipe é pequena para a necessidade do Estado, da população piaiense. Então a gente tem que fazer de tudo para ver se dá certo. E a gente está dando certo, na medida do possível está dando certo. A sua formação inicial, qual é? Eu sou economista. Está falando tão bem aí que eu pensei que era dessa área. Eu também estou um pouco lá de... Nós temos um pouco de tudo. Fez a especialização. Nós falamos aqui na pesquisa, eu lembro aqui que o nosso tempo era nas reciclopledias, quem não tivesse... Pois não é. Hoje em dia você vai acessar a internet e tudo que você imagina é que você faça a internet e vê o que é aquele... Um dicionário ambulante, uma coisa que você vê ali e acessa facilmente. E esse trabalho com certeza vai continuar aí por mais e mais tempo. É um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta, não tem como. É daí para frente. Até para a economia ficou mais fácil, né? Ora, sim. Antigamente os bancos eram aquela coisa toda do papel. Hoje não. Você faz todas as informações... No aplicativo aqui, né? No aplicativo. Paga conta. Exatamente. Falar em aplicativo, nós tivemos um aplicativo no ano passado, o Ambieduca, em conjunto com a Secretaria de Educação, nós ganhamos um prêmio, um prêmio nacional, né? Como o melhor aplicativo do Brasil. E servindo de referência para os outros estados. Servindo de referência para os outros estados. Exatamente. Diretor, então, muito obrigado pela sua participação. Não, não. Nataniel do Vale, diretor de Gestão e Estratégia... Foi um prazer. ...da Agência de Tecnologia da Informação, aqui no programa Palavra Aberta. Ok. E voltará mais vezes, né, para falar das ações da ATI. Vamos, sim. Quem é que está na direção da ATI agora? Avelino Medeiros. Avelino Medeiros, né? Um abraço aí para o diretor. Estamos aguardando o assessor aqui, né? Só estamos aguardando o Avelino também para falar de outras diretrizes da ATI. Muito obrigado, então, mais uma vez, diretor. Claro, obrigado. Vamos lá, competente equipe operacional, o programa Palavra Aberta de hoje na produção de Juliana Pompeu e Raquel Sampaio. Fica por aqui, TV Assembleia 16.1, em alta definição, em HD, sistema aberto de televisão. Sistema fechado está conosco. Vocês estão conosco no 316.1 e também no canal 7 da NET, 316.1 na Sky. Rede Mundial de Computadores, a qualquer momento, tvassembleia.org. Fanpage no Facebook, tvalep.oficial. Reprise logo mais às 10 horas da noite. Eu espero você sempre, duas e meia da tarde.